O Estado volta o melhor do futebol de Luanda. Como é que se sente? Fez um bicho nesta partida? Sinto-se feliz, ajudei a minha equipa, que é levantar a taça da supertaça. Vamos comemorar em casa, estou feliz. Que zezinho é que vamos ter durante a época 24-25? Vamos ter um zezinho grande. Do que puder de mim, vou ajudar a minha equipa a ser campeão da Liga. Zezinho, peço assim que continue aí, ou que continue aqui ao meu lado, para receber a medalha das mãos do nosso comentador, Saco Santos. Saco, por favor, eu peço assim que se aproxime para aqui. É um momento bom e vamos aqui conferir este momento com o Saco Santos a fazer a entrega da medalha ao Zezinho. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.